Oi gente, quem me acompanha lá no Instagram viu que recentemente eu fiz uma, dei uma louca da arrumação e quis arrumar várias coisas em casa, até porque gravidinho... Até porque como eu tô gravidinha, a gente fica com aquela síndrome do ninho arrumado, né? A gente quer colocar tudo em ordem antes do neném nascer. E aí, eu li recentemente um livro que tem muito a ver com isso, que é esse daqui, ó, da Marie Kondo, que chama A Mágica da Arrumação. Essa japonesa, ela é super conhecida porque ela tem um documentário lá no Netflix, que chama Ordem em Casa, ela vai na casa das pessoas e assim, transforma literalmente aonde as pessoas vivem, sabe? E aí, aconteceu mais ou menos isso aqui em casa, sabe? Esses dias que eu peguei pra arrumar várias coisas, eu tô sentindo a energia tão mais leve, sabe? Da casa, eu acho tão bom. Já falei um pouquinho sobre isso aqui. Que é tão bom quando a gente tira algumas coisas, quando a gente muda de lugar, quando a gente deixa a energia fluir. Eu acho que realmente faz um bem, assim, psicologicamente mesmo falando, porque a gente se sente num ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, mais organizado. E isso influencia, inclusive, assim, em tomadas de decisões no nosso dia a dia. Faz com que a gente tenha um raciocínio, enfim, que a gente consiga focar no que realmente importa, porque a gente vê tudo sobre controle, né? A gente vê que tá tudo no lugar. Então, isso é super bacana. E esse livro fala sobre isso, sabe? Quando eu comecei a ler ele, ele fala exatamente a importância que tem da gente arrumar a casa e o quanto isso pode mudar, assim, vários aspectos da nossa vida, assim. Real. Ela mostra exemplos de clientes, assim, que por conta da arrumação que eles fizeram em casa, eles mudaram a vida, eles mudaram de emprego, eles mudaram, sei lá, relacionamento, eles mudaram várias coisas. E essa organização é, assim, aquela organização mesmo, sabe? Não é de jogar a poeira pra debaixo do tapete, mas de organizar detalhadamente, é de dedicar realmente um tempo, é criar um evento, como ela fala, sabe? Em que você realmente se dedica a isso. E essa é a dica, inclusive, que ela dá pra gente evitar aquele efeito rebote, porque já aconteceu com você de arrumar a casa e dali a, sei lá, uma semana, um mês, ela tá toda bagunçada de novo, as gavetas já estarem tudo fora de controle, enfim. Tá daquele jeito? Se já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários, porque comigo, real, já aconteceu várias vezes. E aí ela fala que o segredo dessa organização está no descarte. Geralmente, esse efeito rebote acontece porque a gente tem muita coisa dentro de casa. Então a gente precisa de uma mudança de mentalidade, de comportamento e até de hábitos de consumo, sabe? A gente precisa entender o que realmente a gente precisa dentro de casa, o que é realmente útil e o que não é pra que a gente possa descartar viver comendo de uma forma mais organizada e quando for consumir, consumir de forma mais inteligente, sabendo o que você realmente precisa. E o segredo que a Marie Kondo usa pra você definir o que é realmente importante é pegar peça por peça, principalmente, por exemplo, de guarda-roupa, sabe? Quando você fica com aquela dificuldade de desapegar das coisas que você tem, das roupas que você tem. Fica com aquela mentalidade de que, ah, um dia eu posso usar ou então também que, ah, fulano me deu essa camisa, então ela tem um valor sentimental pra mim e eu não uso, mas eu fico com dó de descartar. Então, pra você evitar tudo isso, a dica que ela dá é pegar peça por peça, manusear, ela fala que as peças têm energia, sabe? Manusear e sentir se aquilo realmente te faz feliz e você manter na sua casa só as coisas que te fazem feliz. E isso é uma coisa muito legal, assim, que tem no livro dela, sabe? Que ela fala sobre a energia mesmo das coisas. Ela fala pra gente tratar tudo, inclusive a nossa casa, quando a gente chega em casa, a gente saudar a nossa casa, a gente agradecer por ela existir, por ser o nosso abrigo. Então, ela fala pra gente agradecer as peças também, sentir a energia delas. E quando é algo de valor sentimental, como eu falei, é você agradecer. Ela fala que cada peça, cada objeto cumpre uma função. Então, muitas vezes, essa função é cumprida no ato de presentear, por exemplo. Quando você recebe algo, aquela peça já tá cumprindo, daquele objeto já tá cumprindo a função dele, que é de mostrar que você era importante pra uma pessoa. Então, você não precisa guardar aquilo como forma de demonstrar carinho. Você não precisa fazer com que aquela peça permaneça sem utilidade, porque não é a função dela, sabe? Ela vai ser muito mais feliz, ela vai ter uma função muito melhor quando você doar, quando você der essa peça pra uma outra pessoa, ou vender, enfim, descartar ela, pra que a energia continue a fluir. Então, ela fala muito sobre você observar a energia das coisas, você sentir, e você manter realmente só aquilo que te faz feliz. E aí, o foco é manter o que a gente gosta, manter o que a gente quer, e descartar aquilo que a gente não quer. Ela fala de clientes dela, assim, que conseguiram descartar, sei lá, 200 sacos de lixo de 45 litros. Então, imagina a quantidade de coisa que tinha dentro da casa da pessoa. E, realmente, quando tem isso tudo, assim, é impossível da gente manter uma organização. E, principalmente, quando tem isso tudo, você nem sabe o que você tem, sabe? Então, as coisas que você gosta e que não gostam ficam misturadas, e você acaba não curtindo as coisas que você gosta, e nem as coisas que você gosta também ganham uma outra utilidade. Então, ela fala muito sobre isso. Se você comprou, por exemplo, uma coisa, por mais cara que seja, você não usou, descarta. Porque ela já cumpriu a função dela, que foi de te mostrar que aquilo não tem utilidade pra você. E, quando você comprou, provavelmente você ficou feliz, então cumpriu a missão dessa peça, desse objeto, e agora ela pode seguir em frente. E aí, toda vez que você for desapegar, você pega essa peça, agradece ela pela existência dela, pelo que ela fez por você, e desapega. E, basicamente, gente, o livro é esse. Então, assim, recomendo esse livro pra quem tá iniciando nesse assunto de desapego, de arrumação, de minimalismo. Agora, se você quer uma leitura mais profunda sobre isso, sobre organização de casa, desapego, uma vida mais minimalista, eu recomendo outros livros, outras leituras, assim, mais densas, com mais informações, com mais dados, sabe? Enfim, com mais conteúdo mesmo. Inclusive, aquele livro A Casa Minimalista, que eu já fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês, que é um livro super completo, que eu acho que é bem mais abrangente que esse. Esse, realmente, é um livro bem inicial, e ele fala, inclusive, sobre como dobrar as roupas no guarda-roupa, como organizar no guarda-roupa. Então, ela dá algumas dicas básicas, assim. Ela fala, inclusive, que no processo de arrumação, você não tem que adquirir coisas pra arrumar. Você pode, por exemplo, usar caixa de sapatos, enfim, as coisas que você já tem pra poder organizar as coisas, ao invés de ficar comprando, sei lá, comprar um monte de caixa, ou um monte de coisa, que só vai estar acumulando mais coisas na sua casa. Ó, essa daqui, por exemplo, é uma das gavetas que eu tinha, que estavam, assim, super desorganizadas na minha casa, que é a minha gaveta de roupa de treinar. Eu tenho muita roupa de treinar, porque é uma coisa que eu pratico praticamente todos os dias. Então, elas estão agora organizadinhas, gente. E olha como é muito mais fácil de pegar cada uma das coisas, sabe? No livro, ela fala que a gente não precisa, por exemplo, de colmeias. Só que, por exemplo, essas roupas que são bem levinhas, eu prefiro usar colmeias, porque elas conseguem ficar mais arrumadinhas, e eu consigo ver absolutamente tudo que eu tenho. Outra gaveta que tá bem arrumadinha aqui, e essa gaveta com as fraldinhas de pano, de boca, enfim. Aqui tem uns babadores, coelho, enfim. Essas coisas do quartinho das meninas, que, gente, nossa, antes ficava tudo zoneado. E aí, dá uma paz, sabe? Uma tranquilidade. Depois eu vou gravar um vídeo completo, assim, com o quartinho delas, enfim, tudo que tem por aqui. Mas, é isso. Sobre se livrar das coisas, acaba que criança vai ganhando muito brinquedo, e vai deixando, né? O quarto delas tava ficando, assim, cheio de brinquedos. Então, eu selecionei os que ela mais brinca, sabe? Que a clarinha mais usa. E os outros, gente, eu levei, por exemplo, pra casa da minha sogra, que é um ambiente lá que ela vai com frequência. Então, lá agora também sempre tem brinquedos. Outros eu separei pra doar. Então, assim, eu tô tentando deixar tudo que ela brinca dentro desse saco. Então, é isso, gente. Esse é o livro. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários. Se vocês estão começando nesse assunto, me conta se vocês gostaram desse vídeo. O que vocês pretendem fazer. Se tem alguma coisa aí na casa de vocês precisando de ordem, precisando de arrumação. Eu quero saber. Compartilha comigo essas experiências aí. E se você também tem alguma dica de como desapegar, como arrumar a casa de uma forma melhor. Enfim, é isso. Resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas, sabe? Principalmente aquelas que estão nesse processo de olhar pra casa e falar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa urgente. Então, esse livro é um bom parâmetro, mas depois tem várias outras leituras, como eu falei, bem mais abrangentes, inclusive esse livro que eu falei. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreve aqui no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece. E me segue lá no Instagram também, que vira e mexe. Eu dou dica de outros livros, eu falo um pouquinho sobre organização, mostro meu guarda-roupa, mostro o que eu tenho feito, enfim. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.